Países do G7 deixam aviso a Putin. Grupo promete consequências graves caso as ofensivas se intensifiquem. Em entrevista à Euronews, o conselheiro ucraniano afirma que a Europa tem de reforçar a ajuda militar com urgência e que a solução para a guerra virá do interior da Rússia. O pior ainda está para vir. Faça a guerra na Ucrânia e à inflação galopante. FMI alerta para forte abrandamento da economia global no próximo ano. O governo francês avança com medidas de requisição em resposta a conflito social que deixou um terço das estações de combustível do país seco. Se a escalada de violência prosseguir e a Rússia utilizar armas químicas, biológicas ou nucleares, as consequências para Moscou serão graves. Assim determinaram os líderes do G7 reunidos de urgência após a ofensiva de larga escala contra a Ucrânia. O grupo salienta que o apoio económico e militar a Kiev continuará o tempo que for necessário. Agradeço a todos. A ajuda que nos têm dado tem sido enorme. Mas o líder russo que se encontra agora na fase final do seu reinado ainda tem margem para agravar as coisas. Essa possibilidade é uma ameaça para todos nós. O comunicado final do G7 sublinhou que estão a ser cometidos crimes de guerra, condenou a sabotagem de infraestruturas energéticas europeias e apontou o dedo à Bielorrússia, acusada de cumplicidade depois do anúncio da criação de uma força militar em conjunto com Moscouvo. O Kremlin respondeu que o fornecimento de armas a Kiev só vai prolongar o sofrimento do povo ucraniano. Perante a magnitude da ofensiva russa na Ucrânia, esta segunda-feira, a Europa tem de apressar-se a assumir os compromissos feitos com Kiev. Quem o diz é Alexander Rodnjansky, conselheiro da presidência ucraniana, em entrevista exclusiva à Euronews. É chocante ver que muitos países ocidentais continuam a ruminar sobre se devem ou não fornecer armas aos sistemas de defesa aérea. Os alemães, por exemplo, prometeram durante meses um sistema moderno de defesa aérea. Supostamente estava em produção. Quantas vezes é que vão continuar a anunciá-lo? Precisamos de mais sistemas desses. Esperemos que isso aconteça agora. Mas para Alexander Rodnjansky, a verdadeira solução encontra-se dentro da própria Rússia. É preciso classificar a Rússia como um Estado que promove o terrorismo. Esse é um passo muito importante, não é apenas um gesto simbólico. Vai afetar a capacidade comercial russa. Temos de pensar em formas alternativas para destabilizar o regime russo a partir do interior, porque essa é a verdadeira solução. A Rússia ainda tem capacidade interna para concentrar todos os esforços na política externa. Temos de conseguir travá-los e tirar-lhes os recursos para o fazer. Eles têm de concentrar-se neles mesmos. Há muita coisa a tratar dentro da Rússia. Há muita coisa a lidar com dentro da Rússia. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a votação pública da resolução sobre os territórios ucranianos que a Rússia quer anexar. 107 Estados-membros votaram a favor da votação pública depois de terem surgido informações de que a Rússia queria voto secreto. O último ataque de Putin à Ucrânia matou 14 pessoas. O embaixador ucraniano fala de terrorismo. Ao lançar ataques de mísseis contra civis que estão a dormir ou a ir para o trabalho ou contra crianças que estão a caminho da escola, a Rússia provou mais uma vez que é um Estado terrorista que deve ser dissuadido da maneira mais forte possível. Moscou coloca todas as responsabilidades na Ucrânia e diz que as dezenas de mísseis lançados foram apenas uma retaliação do ataque na ponte da Crimeia. O regime de Kiev sabotou a ponte da Crimeia. E nós avisamos, isso não ficaria impune. Quando se praticam atos de sabotagem, quando se matam pessoas que não pensam como nós, o regime de Kiev está no mesmo nível das organizações terroristas mais ultrajantes. Mas não é só Putin a intensificar as ameaças. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, deixou promessa na rede social Telegram que haverá mais ataques no futuro. Vladimir Zelensky não se fica. A Ucrânia não pode ser intimidada, apenas pode ser ainda mais unida. A Ucrânia não pode ser detida, apenas ainda mais convencida de que os terroristas devem ser neutralizados. Depois do ataque mais intenso em meses, em Kiev aproveitam-se todas as horas do dia e da noite para trabalhos de limpeza. O Fundo Monetário Internacional mostra-se pessimista a respeito da economia global. Com a guerra na Ucrânia como pano de fundo e uma inflação que se mantém elevada, o FMI reduziu as perspetivas de crescimento para este ano e para 2023. No próximo ano, as estimativas apontam agora para um crescimento da economia global de apenas 2,7%, com a zona euro a escapar por pouco à recessão, com um crescimento de 0,5%. Mesmo os 4,4% da China são considerados um valor baixo para uma economia tradicionalmente expansionista. O abrandamento em 2023 será generalizado, esperando-se uma contração nos países que representam um terço da economia global já este ano ou no próximo. As três maiores economias dos Estados Unidos, a China e a zona euro, vão continuar a estagnar. Resumindo, o pior ainda está para vir e, para muitas pessoas, 2023 vai ser sentido como uma recessão. No início do ano, as economias do planeta lutavam já para recuperar num ambiente pós-pandemia, enfrentando problemas de abastecimento e aumentos nos preços das energias. Custos que explodiram com a invasão russa da Ucrânia, com um impacto praticamente imediato nos preços para o consumidor, enviando a inflação para níveis que não se registavam há décadas. O governo francês avançou com medidas de requisição, nomeadamente uma obrigação administrativa de regresso ao trabalho, face à falta de solução para o conflito nas refinarias e depósitos de combustível da Total Energies e ESU ExxonMobil. A greve para exigir melhores salários, que dura há três semanas, deixou quase um terço das estações de serviço do país a seco. Nos arredores de Paris, a situação é particularmente preocupante e as filas para tentar encher os depósitos das viaturas são longas. Tive bastantes problemas e pensei mesmo em ir até à Bélgica, porque há três dias que consulto a aplicação para encontrar combustível e vejo que não há quase nada e filas de espera de três horas. Uma associação que agrupa mais de uma centena de empresas de transporte frigorífico, representando cerca de 100 mil caminhões de distribuição, avisou que se a escassez de combustível se arrastar, poderá haver uma ruptura nos produtos alimentares para os franceses. Tem ou não a Escócia direito a organizar mais um referendo sobre a independência? Começou o primeiro de dois dias de audiências no Supremo Tribunal Britânico para determinar se o regresso às urnas é válido perante a recusa de Londres, que defende que esta consulta popular só pode acontecer uma vez em cada geração. Isto quando há ovações de pé para Nicola Sturgeon, a primeira ministra escocesa que pretende um novo referendo em outubro de 2023 e que foi a Aberdeen motivar as hostes do SNP, o partido independentista que lidera. Nas palavras de Sturgeon, a independência é essencial para escapar ao controle e desgoverno de Westminster, para proteger o sistema de saúde dos rossês, para criar uma nova parceria entre iguais com as outras nações e ainda para regressar à União Europeia. No referendo de 2014, 55% dos votantes quiseram ficar no Reino Unido, só que depois veio o Brexit, a que a maioria dos escoceses se opôs. Se a justiça britânica não lhe for favorável, Sturgeon quer utilizar as legislativas de 2024 para ter a independência como o único cavalo de batalha na campanha. Centenas de estudantes de uma universidade do Irão protestaram contra o governo esta segunda-feira. Os jovens juntaram-se aos protestos que duram há quatro semanas e que já provocaram a morte a 180 pessoas em confrontos com a polícia. A revolta contra o executivo começou depois de Massa Amini, uma iraniana de 22 anos, de origem curda, morrer às mãos da polícia por não estar a cumprir o rígido código de vestuário da República Islâmica. Mulheres e homens têm saído à rua para protestar e agora também os trabalhadores de duas refinarias decidiram entrar em greve esta segunda-feira. Um alargar das manifestações anti-governo aos setores mais críticos da economia do país. um alargar das manifestações pensagens e dangerais